E aí pessoal tudo bem com vocês a a pedido de inscritos do canal aí né é eles sabem que eu sou apaixonado por chorinho vou passar aqui então pelo menos a a primeira parte né do Odeon que ela tem uma quebrada de baixo aqui bem bem legal de fazer aí para quem está chegando aí né agora no canal aqui é o Luiz Rosa né eu peço para vocês se inscreverem no canal isso dá uma moral muito grande para o canal né e sem mais delongas vamos lá para o vídeo né É vamos lá para a primeira parte né ó E repete esse baixo aqui ó sol sustenido sol sustenido mi certo ó bem lentinho E aí A segunda parte. Ok, vou fazer bem lentinho. Vou fazer essa parte de novo. Ok? Aí vai fazer uma caída aqui. Para iniciar novamente, como se fosse... Só que vou fazer um dueto aqui. Então, a segunda parte, ó. Igual a primeira, né? Na hora que chegar no Fá sustenido, vai fazer um Mi diminuto aqui, ó. Então, na hora que chegar no Fá sustenido aqui, ó. Vai fazer um Mi, ó. Diminuto. E vai mudar a condição rítmica aqui, ó. Fazendo bem lentinho, ó. Só essa parte aqui, ó. Que ela faz... Aqui, ó. Fazendo bem lentinho, ó. Mais rapidinho, ó. Fazendo tudo, 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 ó. A introdução do Odeon Ou seja, a parte A Geralmente o Chorinho Faz parte A, parte B Parte A, parte C Faz a parte A de novo e termina São três momentos Geralmente O Chorinho segue esse padrão Então deixe no comentário Se vocês gostam desse tipo de música Eu adoro o Chorinho Sou apaixonado Quando eu estava estudando Nos cursos técnicos Meus professores sabiam ou não sabiam o Chorinho Eu ficava louco para aprender Até que eu aprendi E gosto bastante Posso passar mais Chorinho para vocês Beleza? Então pessoal Peço a vocês que Deixem um like Se inscrevam no canal Isso ajuda bastante Dá moral bastante para o canal Até a próxima videoaula